Programa Fé Perfeita Não haverá outro profeta A te mostrar a saída Amigos, nos acompanham nesta caravana Agora o Programa Fé Perfeita está na Jordânia Você pergunta, o que tem a ver Jordânia com a Terra Santa? Muita coisa Há uma grande parte bíblica que hoje compreende o país da Jordânia Grande parte, como por exemplo Quando Josué atravessava por esta terra em direção a Canaã Antes de atravessar o rio Jordão Ele deixou situado antes do rio Jordão Duas tribos e meia A tribo de Rubem A tribo de Gade E meia tribo de Manassés E hoje isso está anexado à Jordânia No país da Jordânia também A parte bíblica compreende as montanhas de Seir, por exemplo E também Cades Barnea Pastor César, comente alguma coisa sobre esta geografia da Bíblia Pois é, é impressionante, pastor S. Cláudio A gente viver este momento aqui E a gente é forçado a voltar ao passado E reviver tantas coisas que aconteceram Desde a saída do Egito até a terra de Canaã Há uma história, há uma saída e uma chegada Mas há um entremeio ali Que Israel, por 40 anos Nesta peregrinação, rodeou a montanha de Seir Que está hoje na Jordânia Que passou por Cades Barnea Que foi um lugar de julgamento Onde eles desejaram voltar E receberam o julgamento de Deus Da peregrinação por 40 anos Por não aceitar a visão E a mensagem que os espias trouxeram Que a terra era a terra que manda leite e mel E quem já experimentou os frutos As frutas que Israel produz Sabe que é de um sabor inigualável A gente viu até as romances enormes E Israel O que eles viram lá Uva e romances Que trouxeram para Josué Para Moisés naquele tempo E nesta travessia pela Jordânia Nós temos relatos Por exemplo Da morte de Arão E da morte de Miriam Que hoje estão sepultados também Seus restos mortais aqui na Jordânia E passamos até pelo vale Ali de Moisés E passamos também O Val de Jaboc O Val de Jaboc Que também está na Jordânia E um fato bastante intrigante Curioso É de ver que este povo Todo este povo Que vive aqui nas cercanias Que hoje tem nomes diferentes Países com nomes diferentes Eles estão relacionados Dentro da Bíblia Dentro das famílias árabes Que descenderam de Ismael E outros que descenderam dos povos da Grécia Estão aqui hoje Agrupados aqui Aqueles que estão contra Israel Que sempre foram inimigos de Israel A gente pode olhar claramente Que eles não são E não tem o sucesso Que outros estão tendo Por exemplo Israel é uma nação que nasceu há 66 anos E a Jordânia também Praticamente acho que um ano ou dois anos antes de Israel Mas que viveu e vive ainda Num período bem mais atrasado Bem mais pobre Bem mais difícil É importante lembrar a situação geográfica da Jordânia hoje Ela está entre Israel e seus arques inimigos Por exemplo Ao norte da Jordânia Está a Síria Ao nordeste o Iraque Do lado oriental está a Arábia Saudita E todo o lado ocidental Faz fronteira com Israel E Jordânia está bem no meio E é bom lembrar que Jordânia Hoje tem um tratado de paz com Israel Mas ela esteve envolvida A segunda nação Afirmaram um tratado de paz com Israel Primeiro o Egito E depois a Jordânia Mas ambos estiveram envolvidos Na guerra dos seis dias em 1967 Contra Israel E foram derrotados Então hoje o tratado de paz Trouxe principalmente aqui para Jordânia Um desenvolvimento muito grande Ela está hoje com a sua economia crescente Porque lembramos da Bíblia Que Deus disse a Abraão Aqueles que te abençoarem Eu também te abençoarei E é impressionante que nós Os brasileiros que estamos aqui Às vezes pensamos que curiosamente Só viemos aqui para ver Os fatos e os relatos bíblicos Na verdade viemos aqui Para abençoar Israel É verdade Nós viemos aqui para abençoá-los Porque na verdade Quando nós contribuímos Deixamos pagamentos em hotéis De alguma maneira Estamos dando aos judeus Um meio para sustentação E tudo isto reflete na vida De cada um daqueles que passam por aqui Bençãos de Deus E quando a gente pensa nisto A gente tem que pensar Que aqui por onde nós estamos Que originalmente veio da tribo Que nasceram os Edomitas Os Edomeus Nós entendemos e lembramos E deixamos aos nossos irmãos E os nossos ouvintes Uma lição muito grande Os Edomeus A tribo de Edom Não permitiu Israel passar Aquilo ficou registrado A tribo de Edom Se juntou aos babilônicos Para destruir os israelitas Lá na frente E na verdade Deus trouxe um julgamento Muito grande Sobre a casa de Edom Por se juntar aos inimigos Para perseguir o povo de Israel Queremos com isso lembrar Que Edom É um dos descendentes de Esaú Sim E você vai ver que Jacó é hoje A representação de Israel Que teve o nome mudado para Israel Aqui no Val de Jacó Que aqui na Jordânia também Irmãos, né? São irmãos E entre Jacó e Esaú Houve um conserto Eles se encontraram Muitos anos depois Que Jacó roubou a primogenitura E ficou tudo acertado Entre eles Mas sabe aquele negócio Pastor Luiz Cláudio De você, por exemplo Comentar um fato Ou transmitir para alguém Um sentimento de ira Sabe? E criar na pessoa Um sentimento de revolta De mágoas Isso acontece muito Entre famílias Sabe? De um pai transmitir Para um filho Um sentimento Isso foi o que O que Esaú fez Transmitiu para o seu povo Um sentimento de revolta Por perder a primogenitura Posteriormente Ele acertou Com Jacó Mas você vê Que os filhos De Esaú Carregavam uma mágoa Terrível Contra Israel Isto vale dizer Que acertos Malfeitos Sabe? Sabe que Acertos Que não foram feitos Corretamente Precisam ser revistos Nas nossas vidas Para não deixarmos Com aqueles que Viveram conosco Ou são nossos Parentes Um sentimento De mágoa Porque se há uma coisa Que afasta Deus Da vida das pessoas É o sentimento De mágoa É a raiz De amargura É guardar sentimentos Contra alguém Verdade Nós devemos estar Sempre lembrando Que uma das coisas Que Jesus Cristo Veio fazer Foi ensinar A nós Perdoarmos A quem nos ofendeu E este sentimento Não aconteceu E com isto Nós vamos ver Deus então Trazendo um julgamento Terrível Sobre a casa De Edom A ponto de dizer Que ia varrê-los Da terra Por causa Daquilo que ele Estava fazendo Contra seu irmão Porque na verdade Ainda podemos dizer Não tenho parentesco Com aquilo Mas todos nós Somos irmãos É verdade Todos nós Viemos Do mesmo útero A Eva é a mãe De todos É verdade Então somos irmãos De alguma maneira E nunca devemos Levantar a nossa mão Contra alguém E nunca devemos Guardar raiz de amargura Contra alguém Mas devemos carregar Em nossos corações O sentimento da fé Que é A fé perfeita Está baseada No perdão Ok irmãos Continuem conosco Nós ainda ficaremos Um pouco na Jordânia Né Eu quero Deixar registrado Nós estamos aqui Em cima Do Monte Nebo Isto aqui Retrata o capítulo 34 Do livro De Deuteronômio Foi onde Moisés Pela última vez Tem sua aparição Na história Porque daqui Ele é tomado Se nós olharmos No livro De Deuteronômio Nós vamos lembrar Que o significado De Deuteronômio Quer dizer O discurso A fala O último pronunciamento Provavelmente Provavelmente Tenha se dado 60 dias Antes de Moisés Estar aqui Em cima Do Monte Nebo E Moisés No livro De Deuteronômio Revive Com o povo De Israel Toda a trajetória Desde a saída Do Egito Os 11 estágios Da viagem Durante aqueles 40 anos Até chegar aqui É bom que lembremos Que o livro Que antecede A Deuteronômio Chama-se Números Para nós Na nossa Bíblia Mas no hebraico Quer dizer No deserto O termo Do livro Se você pegar A Torá Quer dizer No deserto Para nós Foi traduzido Como números Por quê? Porque houve Uma contagem De homens Que estavam Fazendo parte Do licenciamento De cada uma Daquelas Tribos Que estavam Na entrada De Jericó Então aí nós temos O porquê Nós temos O livro De números Nós temos Que Moisés Tomando aquela Aquela fala Com o povo Eu gostaria Que você se Remetesse lá atrás Ele faz Menção Da sua caminhada Da sua chamada E dos estágios Da jornada Que Israel Teve Até chegar aqui Como um verdadeiro Líder Ele estava Preocupado Porque ele sabia Que estava Transmitindo o cargo A Josué E ele estava Preocupado Em Que a nova A nova liderança Tivesse os devidos Cuidados Com o povo Porque ele sabia Que agora As tentações Não seriam Mais Falta de água O maná Que estava Caindo por 40 anos Ou mesmo As serpentes Ou o calor Ou o frio Que eles enfrentaram No deserto E que levou Aquele povo Por 40 anos Ficar na sua Grande maioria No deserto Porque foi Por causa Das serpentes Por falta De água Por falta De pão Que o povo Com muita Razão Murmurou E nós Lembramos Que se há Uma coisa Que irrita Deus É a murmuração Nós não temos Razão Para desconfiar De Deus Para murmurar Então Moisés Tem uma Preocupação De agora Vai transmitir O cargo Para Josué Saber Que as tentações Que eles teriam Olhando daqui Embaixo Você tem no vale Lá embaixo A cidade de Jericó Eles sabiam Que as tentações Agora seriam Novas tentações Veja Não é mais Agora Falta de pão Ou serpentes Ou frio Ou calor Do deserto Mas agora Os perigos Da cidade São coisas Novas Que vão atrair E nós Parece que Lendo a Bíblia Não percebemos Que durante Esta trajetória Nossa Aqui Nossa peregrinação Como cristãos Estamos fazendo Uma travessia Do Egito Sinônimo do mundo E da sociedade E da sociedade Presente Para Uma terra De promessa Quando Deus Nos promete Um novo céu E uma nova terra Em que a terra De Canaã É apenas o símbolo A sombra A figura E que E que no momento Deste No final De tudo Nós vamos ver Que as tentações Para nós Que estamos No final Da jornada São novas A cada dia Por exemplo Eu acredito Que para o início Da jornada Não havia perigo De uma mulher Seminua Mas nós temos Hoje Nas nossas cidades Não havia perigo Como a televisão Mas é o que nós temos Hoje Diante de nós Não havia Uma internet Lá na idade Quando a igreja Começou Mas hoje Nós temos Então Nós estamos Diante de novas Tentações Todos os dias E esta é A preocupação Com os líderes Na hora Da condução Do povo Para dizer Que nós estamos Para cruzar O Jordão Fazer morrer E começar Uma nova etapa De vida Então tudo isto Nos remete Ao que está escrito Na bíblia A grande Preocupação De um verdadeiro Líder Para esta hora Final Da trajetória Da jornada Moisés Estava Realmente Preocupado Com o que o povo Haveria De enfrentar Aqui embaixo E Nós lembramos Que Moisés Quando Escreve o Deuteronômio Ele faz Lembrança Desde a partida A trajetória Pelas Voltas Que deram Atrás Do Monte Seir As Planícies De Moab Que nós Acabamos De passar Agora E Até chegar A um momento Crucial Que era Exatamente O momento Em que eles Teriam que tomar Uma decisão Porque vieram Porque vieram Na terra Dos amorreus E chegaram A uma condição Em que Moisés Disse Deus nos deu Esta terra Podemos avançar E vamos tomá-la Porque Deus Nos deu esta terra Nasce Nasce aí Dentro desta Desta caminhada E Moisés Revive Na memória Do povo A primeira Falta De confiança Do povo Em Moisés Na liderança De Deus Através De seu profeta Por que nasceu Ali Porque ali Eles disseram Bem Nós viemos Até aqui Nesses 38 Anos Não havia Nenhum GPS Não havia Nenhum espia Não havia Ninguém Para procurar Para ver O que é Que estava Acontecendo Mas Dali para frente O povo Não quis ir mais Só pela palavra Do profeta A gente tem Uma ideia Que Moisés Enviou Doze espias Moisés Não enviou Doze espias O povo Pediu Para Moisés Enviar Doze espias O povo Não mais Confiava Na liderança Queria agora Com seus próprios olhos Através de outras Pessoas Como testemunhas Então Eles queriam Uma Uma palavra E Moisés Ouviu O pedido Do povo Gostaria que você Lembrasse uma coisa Que é fundamental Fundamental Se há uma coisa Que ofende a Deus É você Desconfiar De sua palavra Ele disse Eu velo Sobre a minha palavra Um homem Não é mais Do que sua palavra Um homem Não é mais Do que sua palavra E Deus Havia dito E o povo Podia confiar Mas o povo Desconfiou E Deus Concedeu Moisés Concedeu Que eles Fossem E eles Foram E com seus Próprios olhos E com sua E com sua própria Boca Testaram o sabor Do fruto E viram Seus olhos As frutas Que produziam Aqui embaixo Trouxeram E por 40 dias Ficaram a espiar A terra Moisés Estava apenas Revivendo O que houver Acontecido E talvez Nós não saibamos Por que 40 anos Do deserto Porque 40 foram Os dias que os espias Ficaram espionando A terra E então Cada dia Daquele Se tornou Um ano De peregrinação Do povo De Israel Aqui embaixo Nesta terra Depois Nós temos Moisés Depois de reviver Este fato Da desconfiança Do povo Um momento Que é terrível Para Israel Que é Cades Barnea Que também está Na terra da Jordânia Que nós passamos Por eles Cades Barnea É lugar Do juízo Do julgamento Foi dali Que saiu A sentença Pelo povo Desconfiar De Deus Que eles Haveriam De rodear A terra E que agora Aqueles Que duvidaram Deus disse Eu jurei Na minha ira Que eles Não entrarão No meu descanso Dali saiu A palavra De julgamento Em Cades Barnea E dali Para frente O povo Vai dar Voltas Por 40 anos Até Que uma nova Geração Surja Para que possa Subir E herdar A promessa De Deus Então Cades Barnea É lugar De julgamento Para aqueles Que duvidam Das promessas Do nosso Deus E quando o povo Os inimigos Perderam Perderam A batalha Eu quero Só lembrar Isto Que Há certas Coisas Que vêm Na nossa Mão E que é A nossa chance A nossa oportunidade E quando Nós deixamos Passar Aquilo E retrocedemos E depois Queremos Recomeçar Não Não Há mais Tempo Para aquilo Isto Foi O que Aconteceu Com Israel Em Cades Barnea Eles Tentaram Agora Subir As montanhas E guerrear Por uma Causa Que já Estava Perdida Eu entendo Que muitas Pessoas Perceberão Que perderam A oportunidade De se prepararem Para o arrebatamento Para a vida Eterna A chance Esteve em suas Mãos E eles Deixaram Passar Por causa De ideias De gosto E de muitas Vaidades Humanas Saiu Da mão Deles Aconteceu Com Israel Exatamente As mesmas Coisas Então Só essas Coisas São lembranças Para nós De que Nunca Devemos Desconfiar De Deus E que Na nossa Mão Sempre haverá Uma oportunidade E que Podemos perder Esta oportunidade Por duvidar Da palavra Do Senhor Lembremos Que a trajetória Do deserto Por 40 anos É uma lição De vida Para todos nós Deus não podia Tirar Israel Do Egito E introduzi-los Na terra da promessa Imediatamente Porque eles Estavam cheios De hábitos De costumes De tradições De coisas Que eram mundanas Como Deus Precisa E está Fazendo Um trabalho Em nossas vidas Limpando Nos purificando Nos estabelecendo Em nossos corações A cada dia Um desejo De sermos melhores Mais justos Mais coerentes Mais honestos Mais santos E nos prepararmos Para aquilo Que é sagrado Eu gosto Muito De uma expressão Do profeta William Brana Na mensagem Estreita e a porta Ele disse Se Deus Levasse Para o céu Este povo Que professa Cristianismo Hoje Do jeito que eles estão O céu Não seria céu Deixaria de ser céu Confusão Adultérios Brigas Intrigas Falsidade Hipocrisia E todas essas coisas Então Eu acho que O deserto Foi uma oportunidade Para que cada um Manifestasse O que tinha E O deserto Foi uma oportunidade Para dois homens Josué e Caleb Mostrar Que eram seres humanos Como nós Que estavam vivendo As mesmas tentações Que os outros viveram Mas que foram Capazes Pela graça soberana De Deus De estar Ao lado De seu profeta E da palavra De Deus Que veio Pela boca do profeta E manterem Firmes E até o final Alcançarem A promessa de Deus Eu espero Que isto Possa ajudar você Nesta trajetória Também No deserto Que nós estamos Atravessando E na hora final Na hora final Não deixe nada Te embaraçar Não pare Não duvide E saiba Que diante de você E de mim Está exatamente O que nós estamos Vendo aqui Uma maldição Uma Jericó Que quer dizer Maldição Uma cidade Um mundo Que jaz no maligno Uma civilização Do diabo Que irá cair Como Jericó Caiu E o aviso É este Saibam E os novos desafios Estão diante de você Você vai voltar Para casa Amanhã tem uma novela nova Amanhã tem uma moda nova Amanhã terá uma nova tentação E você e eu Estamos sendo preparados Para enfrentar isto de frente E dizer assim Mas eu e minha casa Serviremos ao Senhor Foi o que Josué disse E agora Quando Moisés Revive toda a trajetória Lembrando dos fatos Dos falsos profetas De Datã De Coréia De Abirão De Do profeta Balaão Tudo está no livro De Deuteronômio Ele chega no final E parece que Deus Foi injusto com Moisés Porque Suportar Dois milhões de pessoas E que se multiplicaram Aqui no deserto Suportar Dois milhões de pessoas E Manter-se humilde Calmo E equilibrado E no final Quando o povo Reclamou por água E Deus falou Vai lá e fala com a rocha Nós passamos ali E Moisés Foi lá e pegou O seu cajado E bateu na rocha E virou para o povo E disse Vocês rebeldes Vocês rebeldes Desobedeceram Ao Senhor E Deus Olhou para Moisés E você disse Por que Deus Não permitiu Quando subiu Aqui Moisés E olhou toda a promessa Parece que Deus Foi injusto E não dar a ele O prêmio de descer E possuir a terra Simplesmente Porque ficou nervoso Então nenhum de nós Entraríamos Simplesmente Porque se desequilibrou Então nenhum de nós Entraríamos Mas Por que será Que Deus Realmente Não permitiu Que seu profeta Cruzasse isto aqui E entrasse na terra Da promessa Ele olhou Para Moisés E a gente Pensa que Deus Está virado Com Moisés Mas ele olhou E disse O pobre O coitado Do meu servo Está cansado Está estressado Preciso levar ele Para descansar um pouco Ele não foi injusto Ele levou Para um lugar melhor E ele cruzou Não este vale E o restante Da peregrinação E os problemas Que Josué Enfrentou Mas ele o levou Direto 700 anos Mais tarde Ele é visto Com Elias Lá no monte Da transfiguração Junto com Nosso Senhor Jesus Cristo Tão vivo Que os próprios Discípulos Reconheceram Que se tratava Do profeta Moisés E desejaram Armar Tês tabernáculos Um para Elias Outro para Moisés E outro para Cristo Eu espero Que no final Da nossa vida Quando tudo For apenas Cansaço E enfado Que Deus também Nos recolha E nos dê Um lugar Eterno Maravilhoso Como deu A Moisés Porque Deus É um Deus Rico Em misericórdia Que Deus ajude A cada um de nós Na nossa trajetória Aqui Muito obrigado